Olá pessoal, olha, Kelly tá aqui com a gente, ela e uma bebezona que tá aqui, viu? Seis meses e que bebê grandona, hein, Kelly? Obrigada. É, menina, eu tô sentindo muita dor nas costas, né? Por causa da gravidez, né? E muita dor embaixo da barriga. Sério? E você já tá na quarta gravidez, né? Eu já tô na quarta gravidez, tô querendo até fazer uma ligadura, né? Porque é difícil a gente ter muitos filhos na gestação da cesariana, né? Essa aqui tá te doendo mais as costas. Mais as costas. Vamos ver então o que o doutor João pode falar pra gente. Kelly, o seu sintoma é um sintoma muito comum na gravidez que é a dor na coluna. Por quê? Porque a barriguinha vem pra frente, você entorta a coluninha e provoca dor na coluna. Isso é comum. Agora, sabe que gravidez é uma caixinha de surpresa. Ninguém melhor do que o obstetra, do que o ginecologista, pra acompanhar você, pra observar, pra escutar o neném, pra pedir ultrassom, pra saber se tá tudo bem. É claro, se você começar a sentir alguma coisa diferente, você tem que correr para o obstetra, pro ginecologista, pra avaliar isso daí. Um dos maiores perigos que tem da gravidez é sangramento. O sangramento já começa a caracterizar que você corre o risco de perder o neném. Você não está sangrando, graças a Deus. Então significa que você tá no sexto mês, o neném tá evoluindo bem. Agora, claro que essa dorzinha na coluna, depois que o neném nascer, você vai esquecer a dor na coluna por causa do neném. Você vai ficar tão feliz que o neném vai esquecer a dor na coluna. Então convém você não tomar remédio pra essa coluna que você vai atrapalhar o bebezinho aqui. Segura as pontas, deixa o bebezinho nascer, depois você faz uma ginástica, faz uma atividade física. E se Deus quiser que seu filho nasça completamente bem, gozando de plena saúde e bem abençoado. Tá bom?